Fomos convidados a fazer uma parceria com os bordados de óbitos em 2017, no princípio do ano, salvo erro. E aceitámos, andámos com a associação dos bordados a estudar o que é que deveria de ser a melhor peça, o melhor tipo de bordado. Chegámos a um consenso, que é umas peças que temos aqui e fizemos uma exposição com essas peças e a partir daí começámos a falar e houve uns convites para criar alguma coisa. O apoio da Câmara Municipal foi exatamente disponibilizar este espaço para que nós pudéssemos montar aqui a oficina de joalharia. Aqui vai desde desenhar a peça do início até ir para o computador, fazer em 3D, mandar imprimir ou então simplesmente desenhar em papel e esculpir à mão. Tanto diretamente em metal como em cera para depois fundir. É uma vila muito inspiradora, nós temos esta calma, esta paz de espírito que dá realmente para criar e para poder desenvolver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.